Antecipação de benefício do INSS tem limite. Se você ficou interessado, me acompanhe aqui. Eu me refiro ao pedido de antecipação que foi estabelecido durante o período da pandemia que está prestes a acabar e ainda não saiu nada de novo, nenhuma nova atualização do INSS. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Osia Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, com mais uma notícia para vocês nesta terça-feira. Hoje é dia 10 de novembro de 2020. Vou pedir para você compartilhar nas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita a oportunidade, se inscreve, ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos e ficar por dentro das principais notícias, informações e dicas que eu trago todos os dias. Eu me refiro aqui, eu quero falar a respeito do pedido de antecipação do auxílio por incapacidade temporária. O antigo auxílio doença, que poderá ser feito apenas por mais 20 dias. Você tem 20 dias para solicitar o auxílio doença sem perícia médica. Lembrando aí que o valor será pago aos beneficiários pelo período definido no atestado médico limitado a dois meses. Compreenderia ao mês de novembro e mês de dezembro. Mas só poderá exceder aí até 31 de dezembro de 2020, quando terminam os efeitos do decreto da calamidade pública em razão da pandemia. Vou explicar, você só pode pedir por mais 20 dias o auxílio doença sem perícia médica, enviando uma fotografia lá do seu atestado médico, da sua documentação médica e dos seus documentos pessoais para o INSS através do site ou aplicativo Meu INSS, mas até o dia 30 de novembro de 2020, tendo como limite para o recebimento até o dia 31 de dezembro de 2020. Depois disso, não recebe mais. Você terá que fazer uma perícia médica para poder receber isso lá em 2021. A questão é, só para a gente entender melhor, teve um cliente aqui do escritório que eu presto serviços há alguns anos, ele pediu para ajudar e ele foi aprovado com um atestado médico que pedia que ele nunca mais trabalhasse, vamos dizer assim, incapacitado pelo resto da sua vida para qualquer atividade, e ele conseguiu apenas 30 dias, entendeu? Apenas 30 dias. Então, se você mandar lá um atestado médico por tempo indeterminado, já vai ser negado e indeferido na hora. Se for a critério do perito, também vai ser negado e indeferido na hora. Então, lembrando aí, o atestado no máximo por dois meses e você vai receber só até 31 de dezembro de 2020. Passado esse prazo, não recebe mais. Aí, para receber, tem que fazer a perícia presencial dentro do INSS. Se isso pode mudar? Sim, pode mudar. Tudo muda a todo instante. Essa prorrogação até o dia 30 de novembro de 2020 para pedir o auxílio doença sem perícia médica foi feito no início do mês de novembro de 2020. Daí a necessidade de você ser inscrito aqui, ativar o sininho das notificações, porque a qualquer momento isso também pode mudar. Quem sabe seja estendido até dezembro o pedido do auxílio doença sem perícia médica ou mesmo, quem sabe, adentre aí a 2021, uma vez que acaba-se o período de calamidade pública estabelecido pelo governo federal, mas não acaba a pandemia de coronavírus. Então, instituído desde abril desse ano, para a gente entender, desde abril de 2020, a medida foi prorrogada novamente no início agora do mês de novembro para que os requerimentos de auxílio doença feitos até 30 de novembro de 2020 tenham a opção de ser realizado sem perícia médica. Você também pode optar, se houver um INSS aberto perto da sua casa, por fazer a perícia presencial. Eu, dependendo do caso, faria a perícia presencial para não precisar fazer outra perícia. Uma vez que se você pedir esse adiantamento aqui, você, se quiser receber depois, continuar recebendo benefício, obrigatoriamente tem que fazer a perícia presencial. Porque benefícios por incapacidade são pagos apenas com perícia presencial. Isso que você está recebendo é um adiantamento no valor de um salário mínimo, sendo que se você pedir agora, tiver uma diferença, o seu salário for maior do que um salário mínimo, você só recebe essa diferença se lá em 2021 fizer uma perícia médica no INSS e comprovar que realmente estava incapacitado com a possibilidade de continuar recebendo o seu benefício. A prorrogação foi regulamentada por uma portaria conjunta do INSS e também junto com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, foi publicado no início agora, alguns dias atrás, no início do mês de novembro de 2020, lá no Diário Oficial da União. Qualquer mudança, eu prometo trazer para vocês aqui em primeira mão. O prazo máximo para o pagamento, então o limite, como eu coloco aqui, da antecipação do benefício no INSS, o limite de pagamento até o dia 31 de dezembro de 2020. Se você fizer o pedido até o final desse mês, você tem 20 dias para pedir uma perícia médica, para pedir um auxílio-doença sem perícia médica no INSS, enviando sua fotografia, atestado médico lá pelo site, o aplicativo Meu INSS. Se não for aprovado até 31 de dezembro, você não vai receber em 2021, mas há a possibilidade de você ser segurado ou apresentar um pedido de revisão para fins de obtenção integral e definitivo do auxílio-doença na forma estabelecida pelo INSS. Portanto, se o INSS negar, você pode pedir uma revisão dentro do INSS para fazer uma perícia presencial e tentar continuar recebendo o seu benefício por incapacidade. Quem sabe, dependendo da gravidade, se for algo total incapacitante para o trabalho, você possa receber a antiga aposentadoria por invalidez, um benefício por incapacidade permanente. Então, portanto, você tem 20 dias aí para tentar a sua perícia médica, ou melhor, o seu auxílio-doença sem perícia médica. Vamos falar sobre a perícia médica. Para você que já deixou o like aqui, o joinha para ajudar na divulgação, mostrando que você gostou desse vídeo, por meio da antecipação do benefício, você recebe até um salário mínimo, são R$ 1.045,00 agora em 2020, sem perícia médica, bastando juntar, anexar uma foto, uma imagem do seu atestado médico ao requerimento de declaração de responsabilidade pelo documento, pelo portal do meu INSS ou aplicativo meu INSS. Acontece que todas as vezes que você pede um auxílio-doença sem perícia médica, você confirma que tem um atestado médico e envia suas imagens para o INSS, você automaticamente está assinando uma declaração de tudo aquilo é verdade, de que aqueles documentos não são falsos. Então, você assina uma declaração de responsabilidade por aqueles documentos que você está enviando. Evitando crime, o INSS, de boa fé, acredita que você não vai mentir que está doente só para receber. Após a perícia médica, o segurado recebe a diferença de uma parcela caso o valor do auxílio-doença supere um salário mínimo. Então, todo mundo que receber esse adiantamento do auxílio-doença vai ser convocado pelo INSS. Você pode estar agendando uma perícia presencial se quer continuar recebendo benefício e, de quebra, se tiver um benefício maior do que um salário mínimo, ainda vai receber a diferença. Vou falar uma coisa que está acontecendo aqui. No início agora do mês de novembro, o INSS começou a pagar as diferenças das antecipações recebidas até o dia 2 de setembro de 2020. Então, quem pediu a antecipação do auxílio-doença durante a pandemia até o dia 2 de julho de 2020 não vai precisar fazer perícia médica para receber se o salário era maior do que o salário mínimo. Eles estão pagando, estão enviando cartas para os segurados do INSS que não pediram prorrogação. Você pode até ter pedido outro benefício depois, pedido mais uma vez um outro auxílio-doença, tentado novamente, mas a questão é, se você não pediu prorrogação, pediu o seu auxílio-doença até o dia 2 de julho de 2020, o INSS já está enviando essas cartas comunicadas. Um cliente do escritório que eu presto serviços para advogados contra o INSS há mais de 16 anos entrou em contato comigo com uma dúvida, recebeu uma carta do INSS. Todo mundo com medo, em meio ao pente fino do INSS, agora de 2020, em plena pandemia, acontece que o INSS está fazendo com a desculpa de atualização de informações, atualização de dados cadastrais, está aplicando um pente fino em pessoas que recebem benefício há 10, 20, 30, 40, 50 anos. A questão é, então quando a pessoa recebe, o segurado do INSS recebe uma carta em casa, ele fica assustado. Acontece que essa carta aqui, que esse cliente em questão entrou em contato comigo, era a respeito do recebimento de um valor de R$ 83,00, uma diferença daquele pedido de antecipação do auxílio-doença durante a pandemia do coronavírus. Então, essa carta, se você receber essa carta, para receber essa diferença, é que, se você fez o pedido até o meio do ano, até junho, você não precisa fazer uma perícia médica, se tinha direito a um valor maior do que o salário mínimo, eles vão pagar automaticamente. Quem tiver direito ao pagamento da diferença, receberá uma carta do INSS com todas as informações desse recálculo, ou poderá checar pelo site ou aplicativo meu INSS, além do telefone 135. Então, recebeu a cartinha do INSS, primeiro passo, liga lá no 135 do INSS para tirar dúvidas em relação ao que você tem que fazer, como proceder, esse dinheiro vai ser depositado para você automaticamente, se você tiver direito. Consulte um profissional, um advogado, alguém aí conhecido para tirar dúvidas, não se assuste, nem toda cartinha do INSS é ruim, essa aqui está pagando a diferença para quem tinha direito a um benefício maior do que o salário mínimo, sem fazer perícia médica para quem pediu a antecipação até no meio do ano. Para requerer aí o auxílio doença, para pedir o auxílio doença e receber essa antecipação, você segurado do INSS tem 20 dias, então, ao contar de hoje, dia 10 de novembro de 2020, faltam apenas 20 dias, você deve apresentar o seu atestado médico legível, sem rasuras, evitando aquela letra de médico que ninguém entende, dessa forma, você vai tirar uma fotografia através do seu aparelho celular ou escanear para quem tiver mais acesso à tecnologia, vai fazer uma cópia digital e vai enviar lá no portal meu INSS, o documento deverá conter a assinatura e o carimbo do médico, o registro do Conselho Regional de Medicina, informações sobre doença ou respectiva numeração ali, que é a classificação internacional da doença, você conhece aí como CID, da sigla C da cebola, aí do índio, dedo dado, é a classificação internacional da doença, e a grande questão aqui deve conter o prazo estimado de repouso, no caso aqui, para receber essa antecipação, esse prazo não vai poder passar do limite de 31 de dezembro de 2020, como eu disse, a pessoa entrou com um atestado muito bom, inclusive esse atestado ele garante a aposentadoria dessa pessoa, afirmando que ela nunca mais vai poder trabalhar e ganhou apenas 30 dias de antecipação, a questão é se pedir até dois meses, pode ser que eles pagam novembro e dezembro, mas eles estão pagando até 60 dias, se você pedir 90 dias, eles podem pagar 30 ou 60 dias, o limite aqui, o prazo limite é até 31 de dezembro, ninguém vai receber depois de 31 de dezembro, nesses casos você vai ter que fazer um novo pedido lá em 2021 para fazer uma perícia presencial, caso não mude essa situação, então o pagamento do auxílio-doença, a concessão do auxílio-doença continua considerando os requisitos necessários como carência para quem é segurado e tem direito ao benefício, acontece que muitas pessoas na ilusão de receber um benefício do INSS uma vez que não precisaria fazer a perícia médica durante a pandemia, todo mundo fez o pedido, pouco mais da metade conseguiu, porque muitas dessas pessoas já não tinham direito ao benefício, estavam fora da qualidade de segurado do INSS há mais de ano sem pagar, ou não tinham um ano completo de INSS, ou tinham um ano completo de INSS, estavam há mais de um ano sem pagar e não pagou o mínimo necessário para voltar a ter a qualidade, essas pessoas devem procurar orientação com o profissional, com o advogado, com alguém que possa orientar um escritório para que eles façam o pedido dessa antecipação para ter certeza, com isso, milhões de pessoas atrapalharam outros milhões de pessoas que realmente tinham direito e infelizmente não é só fazer o pedido, é saber se tem direito ao fazer e de realizar esse pedido. A questão aqui é que menos da metade dos pedidos realizados durante a pandemia de auxílio de antecipação do auxílio, essas pessoas conseguiram. Você que teve o benefício negado, fica sempre aqui a dica, procure a justiça, hoje o meio mais rápido e mais garantido de você receber se realmente você tiver as condições necessárias. Então, 20 dias para fazer o pedido de auxílio de doença sem perícia médica, vou pedir para que você já deixe um like aqui e compartilhe essa informação. O recebimento, se você for aprovado, é claro, até 31 de dezembro de 2020. Depois disso, ninguém recebe mais. Aí somente agendando uma perícia presencial. Isso se não houver uma reviravolta. Nós não sabemos porque a pandemia não acabou, nós não sabemos se o governo vai estender o período de calamidade pública adentro de 2021 por mais 3 meses ou 6 meses. Vamos ficar atentos aqui. Daí a necessidade de você ser inscrito aqui e ativar o sininho das notificações para receber nossas informações e ficar por dentro de tudo que está acontecendo. O único grupo livre aqui que tem uma folguinha nesse final do ano é as pessoas que recebem benefício por incapacidade temporária auxílio-doença e que foram levadas a uma segunda chance, a uma reabilitação profissional. Essas pessoas terão que passar por uma nova perícia para saber se aposentam em 2021 ou se vão ter acesso a uma nova profissão. Então, apenas em 2021 é que serão convocados quem estiver aí fazendo a reabilitação profissional está de folga e vai receber tranquilamente. Para quem ficou até o final do vídeo só um detalhe. Aquelas pessoas que receberam benefício seja antecipação seja aposentadoria algum benefício ganho pela justiça começaram a receber do meio do ano para cá não tem décimo terceiro nesse ano de 2020 uma vez que o décimo terceiro foi adiantado lá no início do ano devido ao período da pandemia aqui no Brasil. Então, não tem décimo terceiro salário para beneficiários do INSS é que às vezes as pessoas começaram a receber o benefício do meio do ano para cá e vão sentir falta de receber uma diferença mesmo que seja proporcional aos meses que vem recebendo se um mês dois meses três meses quatro meses cinco meses seis meses essas pessoas não receberão em 2020 porque já foi pago no início do ano de 2020 foi feito um adiantamento do décimo terceiro só para tirar uma dúvida aqui das pessoas que frequentam o canal deixe os seus comentários então portanto você que é inscrito eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a todo mundo que me faz companhia todos os dias a todos que vêm até o canal muito obrigado um forte abraço você de qualquer lugar do Brasil Deus abençoe as nossas famílias nessa terça-feira hoje é dia 10 de novembro de 2020 peço desculpas se falei algo incompreensível deixe aqui o seu comentário para que eu possa buscar mais matérias como essa que eu vou deixar a fonte a origem dessa informação aqui na descrição desse vídeo para você poder ler também compartilhar com as pessoas que você conhece forte abraço a todos até o próximo vídeo dúvidas deixe nos comentários para eu buscar outros outras matérias como essa e responder através dos vídeos para tentar ajudar as pessoas sua dúvida seu comentário é muito importante para que eu possa continuar aqui com o canal valeu até o próximo vídeo tchau 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 tchau